Pessoal, boa tarde! Boa tarde! Olha só, mais uma vez aqui na festa do Rio, né? Essa festa que já é tão consagrada e a cada ano a gente vem vindo a mobilização de tantas pessoas que trabalham com o bem maior, né? Que é o trabalho solitário, aqui a entidade, aqui do Mourinho e a gente também já vem participando aí já há anos até perdi a conta aqui, ou seja, por mais de 10 anos aí que a gente já vem participando aqui junto do Kibanoeiro e também junto com as outras entidades, né? E em todos os shows que a gente vem, com outros shows que saem hoje a gente vai chamando aí pra vir pra frente porque todo ano eu trago aqueles montes de brindes, sabe? E hoje eu trouxe aí um monte de brindes que eu quero ver se eu vou dar conta de jogar tanto brindes em tão topo quente, né? Eu trouxe tantos brindes aí que eu vou estar distribuindo pra vocês no nosso show aí, né? Então quem tá muito lá no furão vai chegando devagarzinho a criançada também já sabe o que vai acontecer vem chegando devagarzinho aí, tá certo? Bom, essa música agora aqui eu quero oferecer aqui pra todos os corações apaixonados, né? É, olha só porque às vezes a gente só tem 60 segundos pra dizer a pessoa que a gente ama que eu preciso de você 50 segundos pra dizer a pessoa que a gente ama que a gente ama que a gente ama É, olha só Se no teu coração, você sabe que eu sou as suas mãos. O tempo passa de graça, onde estou com você? As horas de campeão, o tempo é se entender. O que mais quer é me ver a sua cara, a sua mão. O tempo passa de graça, onde estou com você? As horas de campeão, o tempo é se entender. O que mais quer é me ver a sua cara, a sua mão. Se fazer feliz, tudo a vida. O que mais quer é me ver a sua cara, a sua cara, a sua cara, a sua cara, a sua cara. O tempo passa de graça, onde estou com você? As horas de campeão, o tempo é se entender. O que mais quer é me ver a sua cara, a sua cara, a sua cara, a sua cara, a sua cara. O tempo passa de graça, onde estou com você? As horas de campeão, o tempo é se entender. O que mais quer é me ver a sua cara, a sua cara, a sua cara, a sua cara. E a sua cara, a sua cara, a sua cara, a sua cara. a todos que a gente ama os filhos, amigos que às vezes a gente deixa de falar ou pode ser tarde ou às vezes a gente se acaba esquecendo